E hoje, três municípios cearenses passaram a integrar o programa Crack é Possível Vencer. A adesão reforça o combate e a prevenção do uso de drogas com a ampliação dos serviços de tratamento e atenção aos usuários e familiares. Até 2014, devem ser investidos cerca de 22 milhões de reais na luta contra as drogas apenas no Ceará. Até agora, 66 cidades brasileiras já aderiram ao programa.